3 de janeiro, dia de Santa Genoveva, estamos no princípio do ano e que bom podemos contemplar o testemunho dos santos que nos ajudam a descobrir que este ano vai ser feliz se fizermos a vontade de Deus. Somos livres, como Santa Genoveva foi. Santa Genoveva que nasceu em Nanterre, próxima a Paris, em França, no ano de 422, dentro de uma família muito simples. Desde cedo, ela foi discernindo o chamado de Deus a seu respeito. Aconteceu que quando tinha apenas 8 anos, um bispo chamado São Germano estava de França indo para a Inglaterra em missão. Passou por Nanterre e numa celebração e ao dar a bênção para o povo, teve um discernimento no Espírito Santo e chamou aquela menina de 8 anos para a vida consagrada. A resposta dela, de que ela não pensava outra coisa. Desde pequenina, Santa Genoveva queria ser totalmente do Senhor. Não demorou muito tempo, ela fez um voto a Deus para viver a virgindade consagrada. com o falecimento dos pais, se dirigiu para Paris, foi morar na casa com uma madrinha. E ali, vida de oração, de penitência, de oferta a Deus pela salvação das almas. E ela foi ficando conhecida pelo seu ardor, pelo seu amor, pelo seu desejo de testemunhar testemunhar Jesus Cristo a todos os corações. Santa Genoveva foi incompreendida, ao ponto do mesmo santo bispo ter até que defendê-la em público. Em Paris, ela ficou gravemente enferma. E ali, na doença, na dificuldade, chegou a ficar três dias de coma. Mas, em tudo, se entregava a vontade de Deus. E o seu coração ia como que se dilatando cada vez mais, acolhendo as realidades de tantos. Uma mulher de verdade. Por causa da invasão dos Hunos em várias regiões, chegou uma história de que estava amedrontando toda a gente lá em Paris. de que os Hunos estavam para invadir e destruir Paris. Não era verdade, ela soube. E ela fez questão de falar a verdade para o povo. Aí, mais perseguições. Quiseram até queimá-la como feiticeira. Mas a sua santidade, a fidelidade a Deus, sempre foi a melhor resposta. Santa Genoveva, numa outra ocasião, de fato, os Hunos, estavam para invadir e destruir Paris. Foi quando ela chamou o povo para a oração, para a penitência. E não aconteceu aquela invasão e a destruição. E a sua fama de santidade ia indo cada vez mais longe. E a sua humildade, para quê? Para comunicar Cristo, Jesus. Santa Genoveva ia ao encontro de povos. A influência que tinha era para socorrer os doentes, os famintos. Uma mulher de caridade. Uma santa. Quantas jovens puderam ser despertadas para uma vocação de virgindade consagrada a partir do testemunho de Santa Genoveva. Ela que veio a falecer com quase 90 anos. Quem diz que austeridade, jejum, penitência, encurta a vida de alguém? Não. O que encurta a nossa vida é não fazermos a vontade de Deus. O restante, vivamos pouco ou vivamos muito, a vida verdadeira começa aqui, mas se estende para a eternidade. É a vida em Deus. Esta é a vontade do Senhor para este ano e para a nossa vida. Então, Santa Genoveva, rogai por nós. Atenção da Sonora Enriquezur Legenda Adriana Zanotto